C.P.R. recomenda hoje Three Bad Men, um dos filmes menos comentados de John Ford. Trata-se de um Weston de 1926, mudo. Na trama, três fora da lei se compadecem de uma jovem que acaba de perder seu pai durante a tomada do West americano. Eles meio que adotam a jovem, se tornando uma espécie de pais substitutos, mas que fazem de tudo para mantê-la segura e feliz. Muito se fala de como os Westes estadunidenses eram heróicos e limpinhos, antes do fenômeno espaguete. Mas esse já coloca os criminosos como muito mais humanos e justos do que figuras de autoridade, como xerife.